a idade que eu achei aqui ó esse carro aqui ele tem um chassi todo da volkswagen motor né de fibra o bianco muito raro esse carro aqui eu não me engano já vi dois só e um amarelo e vi esse ele tá muito zero muito novo essa rodinha animal né